E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Black Clover Infinite Night, muito bem. Esse então vai ser o último vídeo de guia básico do jogo, porque vai ser a última coisa que eu vou precisar ensinar para vocês. Depois eu vou explicar como é que essa questão de vídeo de guia vai funcionar daqui para frente. Mas muito bem, só faltou então ensinar mais uma coisa que tem relacionado ao jogo para vocês, vou fazer isso agora. O nome disso que eu estou chamando é de Unexplored Quest, que é uma coisa relacionada a Free Quest que você tem que fazer para habilitar uma Quest especial onde você pode conseguir fragmentos de personagens 5 estrelas. Muito bem, vou mostrar para vocês como é que se faz esse vídeo aqui, então vocês provavelmente já devem saber sobre isso, mas não custa colocar aqui no vídeo para casa que tem alguns novatos por aí para aprenderem sobre esse esquema também. Muito bem, esse vídeo aqui então vai servir tanto para quem joga a versão japonesa quanto para a versão global também. Vai servir para os dois porque o esquema é o mesmo, o processo vai ser o mesmo. Muito bem, vou então escolher uma área aqui que eu já fiz para mostrar para vocês como é que é esse negócio aqui. Então, muito bem, vamos descendo aqui. Vocês estão vendo aqui que tem três áreas aqui com o Clear escrito, não é? Tem essa aqui, essa aqui e essa aqui. Muito bem, quando você vê três áreas que estão mais ou mais no círculo e você vê algo aqui no meio, significa que essas três áreas aqui, quando são concluídas em conjunto, abrem essa aqui. Que é a tal Unexplored Quest que eu falei para vocês. Vocês têm que concluir essa aqui, essa aqui, essa aqui para abrir essa aqui. E como é que isso funciona? Nessas três quests específicas aqui, que fazem parte desse círculo aqui, que vocês estão vendo aqui, abrem o que chamamos de Ride. Você pontua nesses três rides aqui, quando você consegue então concluir essas três rides aqui, aparece então esse aqui no meio aqui então, que é a Unexplored Quest que eu estou chamando aqui. Para fazer isso, você tem que estar jogando a Quest com as pessoas que você segue. É para isso que o Follower serve. E como vocês estão vendo aqui, tem duas pessoas jogando essa Quest aqui. Tem uma, duas, três... Eu cliquei em cima, tem cinco pessoas jogando essa Quest aqui. E tem três pessoas jogando essa Quest aqui, que eu cliquei aqui para vocês. Se a pessoa que estiver jogando essa Quest, estiver seguindo você, se você estiver seguindo essa pessoa, vai aparecer isso aqui, ó. Eu estou clicando em cima. Com esse simbolozinho aqui do aperto de mão. Como no caso, a pessoa que eu estou seguindo está jogando essa Quest aqui, não está jogando as outras três aqui. Significa que não tem nenhuma pessoa que eu estou seguindo jogando essas Quests aqui. E funciona assim. Você tem que jogar essa Quest quando tiverem outras pessoas jogando e você tem que estar seguindo essas pessoas. Senão não vai funcionar, você não vai abrir a Ride. Você vai ter que fazer 10 mil pontos para, então, você concluir uma aqui, outra aqui, outra aqui. Para abrir essa aqui no meio, então, em todas as três áreas. Na área do vulcão, na área da floresta e na área do deserto. Então, quando você concluir todos esses requerimentos, então, você abre no vulcão a área do Lucky. Você pode pegar, então, fragmentos do Lucky, então, para deixar o Lucky no máximo. E nas outras duas áreas são a Mimosa e o Mares. Isso. Vou mostrar aqui a área da Mimosa e vou fazer a do Mares para vocês, para vocês verem como é que funciona. Muito bem. A da Mimosa é essa aqui. Vocês estão vendo que tem essa aqui. Essa aqui e essa aqui. Concluir essas três aqui. Que você abre essa aqui do meio, então, para pegar fragmentos cinco estrelas da Mimosa. Beleza? O esquema é basicamente o mesmo. Tem um amigo meu aqui que eu estou seguindo que está jogando essa aqui de baixo. Mas nenhum que estou seguindo que está jogando essas três aqui para abrir essa aqui, então, da Mimosa. O follow serve para isso, galera. Para vocês abrirem essas Una Explorers de Quests. Eu acho que o follow não faz menção ao ranqueamento da Defensa e Quest, não. Eu acho que o follow não tem a ver com isso, não. Eu acho que só tem a ver com isso aqui. Mas como eu não tenho certeza, fica como o follow tem influencia um pouco na caminha da Defensa e Quest, sim. Eu acho que, pelo que eu venho estudando, eu acho que não. Eu acho que o follow serve mais ou menos para isso mesmo. Para você jogar essa Free Quest aqui. Para aumentar a quantidade de itens que você consegue também. São outras coisas que eu vou explicar depois com mais calma também. Mas, no geral, é isso mesmo. Você tem que ficar seguindo as pessoas que estão jogando essas Quests aqui para você habilitar essa Dumares. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que você faz. Que eu vou na Dumares agora, que eu preparei para esse vídeo aqui. Então, no deserto, você abre então a Dumares para conseguir Fragmento 5 Estrelas Dumares. Tá? Vamos vindo aqui. Muito bem. Aqui, então, temos duas. Ótimo. Já tem um amigo meu jogando aqui essa daqui de cima. Então, beleza. Temos eu concluir essa aqui. Concluir essa aqui. Então, falta essa aqui para abrir a Dumares aqui do meu. Então, vamos entrar aqui na Quest que eu vou mostrar para vocês na prática agora. E, muito bem. Vamboyam. Só deixa, deixa eles concluem a Quest aí. Beleza, então já concluí a Quest. Muito bem. Se você fez tudo certinho e você... Tá? Jogou essa Quest com um amigo seu que você está seguindo jogando. Então, abre esse ponto de hide aqui. Beleza? Se você jogar essa Quest e não tiver nenhum amigo que você estiver seguindo jogando, não vai abrir esse ponto de hide. Dez mil pontos, então, para habilitar lá a outra Quest. Agora, vou seguir esses outros, vou seguir o pessoal que está aqui. Vamos tirar isso aqui. Agora, vamos seguir esse aqui. Tá, deixa eu ver outro aqui. Vamos nos livrar desse. Colocar esse aqui. Eu já não coloquei esse aqui? Ou eu me livrei dele? Tá, vamos ver. É, esse aqui. Vamos nos livrar desse aqui. Agora, vamos botar esse aqui. Agora, vamos para cá. Descendo um pouquinho aqui. Vamos nos livrar desse aqui. E botar esse aqui. E tentar de novo. Agora, vamos botar aqui. Vocês estão vendo aqui que todo mundo aqui está com o sinalzinho ali de aperto de mal. Quanto mais, meu amigo, se você estiver seguindo jogar a Quest, melhor. Que aí você conclui ela com mais facilidade. Agora, é só repetir o processo até abrir, então, a Unesplored Quest. É mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se eu expliquei direito, mas é assim. Vamos usar uns 5 tickets aqui para ver se é o suficiente. Beleza, abriu. Agora, vamos sair daqui. Quando os 3, então, são concluídos, abre aqui o do meio, que no caso do deserto é o do mares. Aí, basta você concluir. Você consegue 50 gemas concluindo 3 vezes aí. Vão ser os 3 primeiros níveis da FreeQuest normal. Mas, 150 gemas para você. Muito bem, galera. Então, vou concluir os 3 níveis aqui. Quando tiver concluído, eu volto para abrir as Secret Quests. Então, até lá. Muito bem, então. Concluí as 3 aqui da FreeQuest. Vamos, então, para o Deploy para abrir as duas Secret Quests e terminar com esse vídeo aqui. Muito bem, o Deploy já mostrei para vocês como é que é. Você consegue um Groot e você abre uma Secret Quest. Você consegue o Groot e você abre as duas Secret Quests. Beleza, então, bora aqui. Ah, beleza. Você vai levar 36 horas para abrir. E acho que vai gastar uns 4 mil e pouco de dinheiro. Vamos usar aqui os mapas para abrir imediatamente, não é? E haja mapa, ó. 37 mapas. Espero que consiga Great de uma vez, né? 6.490 de gold em tal. Então, vambora. Ah, um good. Vou ter que gastar mais mapa. Não acredito nisso, hein? Ah, fala sério. Ah, bom. Vamos de novo. Não vale nem um pouco a pena você ficar gastando tanto mapa assim para você tentar deixar o Lucky ou a Mags ou a Mimosa ser de estrelas assim. Vocês são 80 fragmentos e só dropa um mundo de vez em quando. Agora sim. Great. Então, você não vai ficar fazendo muito isso, não. Você só vai fazer uma vez mesmo para pegar as 5 de quests aí para concluir tudo. Beleza? Aí, se você quiser ficar usando o mapa que nem adoidado aí, vai em frente, ué. Se você quiser ficar esperando por 36 horas, vai em frente também. Então, vamos aqui então pegar os fragmentos aqui do Mags então. Concluído pela primeira vez, você consegue o fragmento então. Aí, depois vai ter que dar High Enemy para você conseguir mais. Só quando aparece High Enemy que você consegue de novo. Beleza? Então, vamos mostrar as duas quests aqui e ver se aparece um High Enemy aí para pegarmos um pouquinho mais de fragmentos de Mags. Já que o meu Mags está 100 estrelas mesmo, não vai fazer muita diferença pegar agora não. Mas o meu Lucky não está 6, então tem que ser uma boa. Mas vamos completar logo isso tudo de uma vez que estava faltando. Aí, apareceu. Agora eu vou pegar o fragmento aí do Mags. Não, não dopro, não dropou. Tem que dropar ainda. Tem essa ainda. Tem que aparecer High Enemy e tem que dropar. Porque se não dropar, ele também não consegue não. Caramba, ainda me esqueci que tinha isso ainda. Mas, muito bem. Apareceu lá High Enemy como vocês viram. Aí você enfrenta o detentor do fragmento e tal. No caso aqui do Deserto Mar, se for na Floresta Mimosa. E se for no Vulcão, o Lucky. E tem que dropar também. Porque ele pode também não dropar, como vocês acabaram de ver. Aqui não apareceu High Enemy não, então a gente não vai conseguir não. Ah, tá beleza. Mas é basicamente isso para essas no Explored Quests aí. Se você não sabia como abrir elas, agora você já sabe. Fazendo isso também você consegue uma conquista. Que eu vou mostrar para vocês agora. Tá, vamos vir aqui. Aí vem aqui. No Global vai corresponder ao Panel 9 dos... Não sei qual aí. Mas, é... Você liberando todas as três áreas aí. Concluindo todos os cinco níveis. Você desbloqueia uma conquista ali. E consegue aqueles itenzinhos lá, seis de estrelas que vocês acabaram de ver. Muito bem, gente. Então, em termos de vídeo de guia básico. Por enquanto, é isso. Só vai voltar caso o jogo adicione alguma coisa nova. Porque, no momento, eu expliquei para vocês tudo o que tinha para explicar no jogo. Então, essa playlist está completa. Agora, vídeo só. Se eu tiver que fazer alguma atualização. Eu vou ver se eu preciso fazer alguma atualização de alguma coisa aí para deixar no guia atualizado. Ou se eu quiser de conversar sobre algumas coisas mais avançadas. Mas, agora de básico, é isso. Já expliquei tudo o que o jogo tem para oferecer. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente. No ano que vem, 2021. Isso mesmo. Só em 2021 eu devo fazer de novo toda essa série aqui de guia básico. Explicando o jogo todo de novo para vocês. Só que aí já vai ser de uma forma bem mais detalhada. Porque agora eu já conheço o jogo em todos os seus detalhes. E também vai ser de uma forma muito mais organizada também. Vou explicar no ano que vem, então, o jogo nos mínimos detalhes para vocês. Vou esperar, então, esse ano para ver se a gente consegue alguma coisa nova. Ver se vai ter alguma quest nova. Que aí, no começo do novo ano aí, eu faço uma parada geral de tudo isso aí. Já eu já... É uma fórmula que já tem no YouTube. Não sei se muitos fazem isso. Não sei se é uma coisa específica. Mas eu acho que vale a pena fazer também um guia já mais explicado no ano que vem. Já mais detalhado e mais... Mais detalhado e mais organizado isso também. Para vocês não ficarem perdidos nisso aí. Que as coisas vão ficando velhas e precisam ser recicladas. O jogo vai evoluindo. Algumas coisas que faziam parte do passado. Já não fazem mais parte do presente. Aí, eu tenho que ir explicando tudo de novo. Para quando os jogadores novos forem chegando. Não ficarem confusos com vídeos que não estão atualizados. Então, no ano que vem, eu refaço o guia todo de novo. Que aí, eu já vou explicar os maiores detalhes. Mais organizado e com as regras que vão estar definindo o jogo já em 2021. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve.